Rapaz, ficar sem trabalho é a coisa mais triste desse mundo, principalmente quando a idade chega. Você procura emprego, as portas se fecham, entendeu? Te dá um desespero terrível. Marcos Natalício é casado e pai de três filhos. Nasceu e mora na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Até o ano passado, era mais um brasileiro sem perspectiva. Aí eu entrei nesse programa de volta ao trabalho, sabe? No começo eu nem acreditei. A prefeitura pagar pra mim estudar, a partir daí minha vida mudou, sabe? Porque lá eu aprendi uma profissão, hoje eu sustento a minha família. Mas eu não estou parado não, estou fazendo um curso de cooperativismo na USP. O programa de volta ao trabalho já atendeu cerca de 700 pessoas, 134 já estão trabalhando e quase 500 estão em cursos profissionalizantes. Deu uma perspectiva melhor pra minha indivídua, entendeu? Resgatou minha cidadania, sabe? Ribeirão, moderna e humana.